Um tobogã na varanda Uma vela só pra mim A rede que não me cansa Um vazinho de jasmin Agora só falta ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer Agora só falta ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer Um paraqueto só a janela Um cantinho só pra mim Um cãozinho que faz a festa E um ançol de cetim Agora só falta ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer Agora só falta ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer Eu fui só mais um qualquer E fiquei na solidão Só com o meu violão Pra me acompanhar E cantando o meu peito Vai sarando O que procó do Miranda Me lembrou um tempo bom Ternura filmado Ternura filmava a banda E o presidente no som Só tava faltando ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer Só tava faltando ela Com seu jeito de não quer Quem deixa a saudade é ela Quem deixa a saudade é ela Eu fui só mais um qualquer E agora pra onde vou?